Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Stalled Valley, galera, o negócio é o seguinte, bom, vocês se lembram do que o cara falou, né, que nós temos que arrumar um parceiro, porque nós vamos dançar amanhã, belezinha? Amanhã? É, se eu não me engano é amanhã mesmo, cara, se tudo der certo, ai cara, pô, mas se for amanhã a casa caiu, viu, pra ser bem sincero, porque não é exatamente o que eu quero, o que eu quero é fazer um totem de chuva, galera, por que que eu quero totem de chuva? O totem de chuva me proporciona algo sensacional, velho, ele me proporciona que chova, tá, que teoricamente aumente as minhas chances de chuva no outro dia, se isso de fato acontece, maravilha, tá, as coisas fluem como deveriam fluir, mas se não eu me sinto mal e deprimido, por que que eu quero tanto assim que chova? Porque chovendo eu consigo algo sensacional, a única coisa que me falta pra eu poder casar com a Penny, que é o medalhão lá da dona moça, mas galera, antes de mais nada, alguns vídeos atrás, eu tinha pedido algo meio estranho pra vocês, que que eu, what the fuck, leitosa, que que eu tinha pedido pra vocês, eu tinha pedido pra vocês dar like no vídeo, eu falei, cara, independentemente de você gostar ou não, avalia o vídeo de qualquer maneira, tá, dá like, pode dar dislike também, não tem problema, e a galera fez isso, agradeço profundamente, só que dessa vez galera, eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisa um pouco diferente, beleza, eu vou pedir pra vocês fazerem algo, algo que é safadinho da minha parte, mas que vai funcionar muito pro teste que eu tô fazendo, eu vou fazer um vídeo específico só falando disso, tá, eu quero que todo mundo dê dislike nesse vídeo, eu tô falando sério, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, você que já deu like, não importa, dá dislike, tá, lança um dislike aí, por favor, velho, clique em não gostei, eu preciso que todo mundo clique em não gostei, beleza? Todo mundo tem que clicar em não gostei, por que que isso tem que acontecer? Porque a vida, meus amigos, a vida é mesmo a pena, beleza? Eu preciso disso porque... Eu tô fazendo alguns testes, esses testes eles necessitam desse tipo de coisa, então por favor, clique em não gostei, 5 tiny parts, holy shit boys, como isso aqui é caro pra fazer, velho? Ó, eu tenho um 10, vai dar pra fazer duas vezes, então, a parada. Ring Totten, como que eu utilizo isso aqui? Eu coloco ele em algum lugar? Uga, 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 isso aqui é macumba, né? Vamos dizer se é macumba, mas tudo bem. Então, galera, como eu disse, por gentileza, não se esquece, dislike nesse vídeo, clica em não gostei, beleza? É só isso que eu peço pra vocês, velho, clica em não gostei, tranquilão? Bom, vocês conseguem me ajudar nessa também? Espero que sim, hein, velho? Espero que sim, eu vou ficar muito agradecido se de fato vocês o fizerem, beleza? Clique em não gostei porque eu vou agradecer vagaralho. Bom, como eu disse pra vocês, depois eu comento aí os resultados desse teste, mas nós vamos ter só mais uma parte do resultado, do teste, tá, galera? São três passos. Uma vez dá like, uma vez dá dislike nos vídeos e uma outra vez vai ser... Bom, depois eu conto pra vocês, tranquilos? Depois eu conto pra vocês, manolos. Vamos guardar isso aqui, então, já que eu vi que agora é extremamente importante. Eu vou lá coletar o restante da madeira, galera, e eu vou colocar a mina pra poder trabalhar, beleza? Algo que eu tava notando e que eu deveria ter feito de fato seria ter colocado o cavalo um pouco mais perto da minha casa, né? O que seria bem mais interessante. Ah, vem o pato... Patacolá... Alright, vamos lá pegar toda a madeira que eu preciso e eu espero de fato que seja apenas a madeira, tá? Eu espero de fato que seja apenas a madeira pra eu poder me dar bem aqui e conseguir fazer minha casa. Eu não me recordo exatamente o que que eu vou precisar, mas eu me recordo bastante que tem alguma coisa a ver com sem hardwoods. Eu tenho 90 e poucas agora, eu vou ali coletar o restante. Existe uma evolução quando você chega no level 10 de farming, que você consegue coletar madeira vermelha de árvores comuns. É bem legal, galera, bem legal de verdade. Só que talvez não tenha tanta utilidade assim, já que nós temos uma fontina esgotável de madeira, não é verdade? Então... Então é isso aí. Oh yeah, boy! Oh yeah, boy! Só lembrando, eu ainda quero ir lá pegar... What the fuck? Eu ainda quero ir lá pegar a espada especial, tá, galera? Essa espada especial, a super espada, a espada mais forte do jogo, ela é super difícil de se conseguir, mas se você utilizar da estratégia certa, você vai conseguir tranquilamente fazer a boa e eu recomendo que você siga a estratégia certa, tá? Mas eu vou comentar com vocês isso aí em um outro vídeo, em um outro pôr do sol. Belezinha? Tranquilão? Mais uma? Very good, boys! Tô vazando, tenho madeira o suficiente. Vamos coletar o restante da madeira. Cara, eu tô com 111k. Existe um item dentro desse jogo que custa 1 milhão, mas eu acredito que ainda não seja a hora exata de ficar pensando nesse item. Eu acredito que talvez seja a hora de simplesmente dar upgrade naquilo que eu posso dar upgrade e depois nós vamos pensar nisso aí, tranquilão? Maravilha, velho. Vamos lá pegar o restante da madeira? Como eu disse, espero que só seja madeira de fato. Se precisar de alguma outra coisa, eu vou ficar bem chateado, porque eu não vou estar preparado. Ah, e tem um detalhe, né? A mina tem que estar trabalhando também, porque normalmente as pessoas dentro desse jogo não trabalham. É impressionante. Maravilha, boys! Maravilha! Madeira bagaralho. Isso aqui pode ir, isso aqui pode ir também. Very good! Vamos nessa! Vamos subir então. Cara, olha essa fodendo música. Olha essa fodendo música. Vamos entrar aqui rapidinho? Suspeitei que tinha cogumelo, galera. Ontem nós não pegamos, né? No caso, no vídeo passado. Excelente. Só lembrando, todo mundo que tá me ouvindo, dislike nesse vídeo. Cara, dislike sem dó. Eu quero isso. Eu quero isso. Por favor, dê dislike. Não seja hater e dê like. Dislike. Beleza? Agradeço, hein? Agradeço, meus bons. Vamos nessa, velho. Bom, chegamos aqui no nosso ponto final. Filha da pota! Holy shit, boys! A mina simplesmente não tá trabalhando hoje? Não, game. Qual que é o teu problema, velho? Holy shit. E aí, Linus? Beleza? Como é que vai, boy? Tranquilão? De boinha na lagoa? Pô, vamos lá dar uma olhada no carry, galera. Não tem muito que eu possa fazer, hein? Simplesmente não tem muito que eu possa fazer. Tô bem chateado. Eu simplesmente tô bem chateado. Eu vou fazer o que eu faço aqui constantemente, galera. Que é dar uma olhada nas minas. Como eu disse pra vocês, eu vou minerar pelo menos cinco andares por dia. Porque eu acredito que minerando ali eu consiga algo que eu realmente preciso, que é pedra. Eu preciso de pedra pra caramba. Logo, logo vocês vão entender o motivo de eu estar criando essa quantidade absurda de pedras. Eu não sei qual é a melhor forma de conseguir pedras dentro do game, mas eu suponho que essa aqui seja uma boa forma. Minerando, né? Minas. Vamos nessa, level 115, né? Nós sempre fazemos esse andar aqui. Maravilha, então? Cara, pedra vai ser simplesmente fundamental. A cada cem pedras, já vou explicar pra vocês. A cada cem pedras, nós vamos conseguir descer um andar lá na School Holy Nelson, beleza? lá na outra caverna. E lá, a partir de dado andar, você vai ter muito Iridium Node. Vai ter esses minérios de Iridium. Esse minério de Iridium, ele tem a possibilidade de te trovar a Prismatic Shader, que é o esquema necessário pra você conseguir a sua espada fodona. Não necessariamente você precisa dessa espada, mas é bacana você ter pra você conseguir completar o game, não é mesmo? Então, então eu o farei. Então eu o farei, boys. Vamos nessa, vamos fazer a boa aqui, então. Depois eu posso voltar direto pro Buzz Stop, só lembrando que o seu cavalo, ele... Ele de fato... Seu cavalo, ele simplesmente volta sozinho pra tua casa. Já temos aqui duas saídas, excelente. Queria Omni G Old, boys. No Omni G Old você também pode encontrar esse Prismatic Shader. É bacana, é bacana. Na outra caverna você encontra bastante, mas na outra caverna eu tenho uma outra estratégia, na verdade, né? Ok? Ah, cadê esse morcego? Só faz barulho, não aparece? E aí, fião? Opa, diamante. Da hora. Da hora bagaralho, cara. Diamante é simplesmente bom pra caramba. Eu recomendo que você pegue. É um minério super caro, então claramente vale a pena. Eu vou passar aqui direto nele. Então, só que ficar de olho ali na minha barra de energia, galera, porque eu tô... Ah, não, não era diamante. Caracas, mano, por que que eu fico confundindo diamante com aquamarine? Caraca, aquamarine é a maior trollada que você tem dentro desse game. Opa, dois magmas geodes. Quantos geodes que eu já tenho? Três? Excelente, velho. Pô, se eu conseguir três por dia, aqui já valeu a pena, hein? Aqui simplesmente já valeu a pena. Outra coisa que eu tenho que dar uma olhada ainda hoje, galera, é em como eu... Pô, é melhor eu começar a poupar energia, galera, porque senão simplesmente não vou conseguir sair onde eu quero sair. Caracas, aqui teve três saídas. Porque senão eu não consigo explorar os próximos andares e é importante que eu mate os inimigos também. Beleza? Os inimigos aqui, eles têm a chance de dropar lá o shader que nós queremos. Opa, Omni Geode 2, excelente. Eles também têm a possibilidade de dropar lá o shader, então recomendo que você o faça. Maravilha, ali não teve nada. A galera tava recomendando com que eu cavasse ali. Já acabei bastante nessas paradas, pra ser sincero, eu ainda não achei algo de fato interessante, mas tudo bem, galera. Daqui a pouco deve brotar alguma coisa foda aí, eu vou ficar bem agradecido. Chance de dropar o esquema desse cara aqui é 1 em 1.000. O que é isso? Iron Bar e Void Essence, da hora. Bem legal. Bem legal, mano. Vamos ser garalho. Tudo bem, eu não vou querer tretar com ele, não. Tô vazando. Pô, mais um TACAP, velho. Tá de brinquedo? Eu posso jogar isso aqui fora direto? Posso. What the fuck? Agora sim. O bagulho simplesmente se desfaz no limbo, né, cara? Like a Tears in the Rain. Cara, quero ver quem vai pegar essa referência. Quero ver quem vai pegar essa referência. Beleza, um nodezinho ali. Um Gold Ore. Iron Bar. Iron Ore, na verdade. Excelente. Excelente, velho. Caracas, olha essa minha fodendo energia. Pô, o interessante é que eu consegui bastante pedras, né? Opa, dois Magma Geodes. Legal. Galera, minha energia tá quase indo pro limbo. Tudo bem, eu vou vazar na Braqueara, tá? Eu ainda tenho algo pra fazer lá na fazenda. Então, por enquanto, eu acho que foi bem tranquilo. Valeu demais a pena. Buzz Stop. Buzz Stop. Make it pop. Tô vazando na Braqueara. Pô, a mina simplesmente não foi trabalhar, cara. Holy shit. Qual que é o problema dessa vagaranha? Qual que é o problema dessa vagaranha? Bom, galera, o que eu quero fazer é esse Warp Totem para a praia, tá? Ah, velho, eu vou precisar de dois corais? Eu não tenho dois corais. Fudeu. Não tem como fazer o Warp Totem lá pra praia, então. Qual que é o grande problema disso aí? Omni Geode eu vou guardar. Isso aqui eu posso guardar também. Aquamarine? Aquamarine tá em outro baú, né? Tranquilo. Aquamarine. Isso aqui também. Não lembro se eu tenho bars em algum local. Isso aqui tem um local específico pra poder ser guardado, cara. Onde é que é? Aqui, né? Excelente. Excelente. Cara, a foda é que tá uma baderna tão grande aqui, velho. Ok. Carvãozinho maroto. O que mais? Void Essence, que eu ainda não achei utilidade, mas tudo bem. Pedra. A pedra eu devo estar guardando em outro local também. Cadê ela? Maravilha. 365 e eu já tenho algumas outras guardadas ali do outro lado, né? Imagina eu só vendo isso aqui sem querer. Mano, eu me mato. Juro que eu me mato. Eu cometo suicídio. Eu vou dessa para uma melhor. Pô, a galera foi dormir, velho. Se eu tivesse lá os esquemas, seria tudo muito bom, cara. Seria tudo muito agradável. Pena que não dá pra eu poder fazer a boa. Tudo bem. Bom, vamos colocar a trufa ali do outro lado também. Claro, se já estiver pronto... Bem provavelmente tá pronta. Não demora tanto assim pra poder fazer uma trufa. Que é uma parada boa. E esse óleo de trufa, ele te rende bastante grana, né, velho? Que é uma parada muito boa. Ele rende 1225, se eu não me engano. Cara, 1225 é um valor realmente alto. O ideal é que você tenha duas máquinas de trufa, tá? Porque o porco, ele acha pelo menos dois esqueminhas ali por dia, né? O que é uma parada muito boa. Maravilha, boys. Vamos nessa. Vamos dar uma dormida marota. 7 e meia. Mano, quem morar na roça dorme cedo. O que sempre me agoniou bastante, né? Eu nunca entendi como que uma avó conseguia dormir, sei lá. 6 horas da tarde eu tava com sono. É bizarro, mas tudo bem. Começou a escurecer igual galinha, tá ligado? Começou a escurecer, tá pingando de sono. Dia 24, spring. Maravilha. Hoje nós temos lá, então, o esquema. Começa às 9, tá, galera? Eu não sei exatamente... Não sei exatamente como nós vamos proceder aqui. Maravilha. Vamos só arregar as nossas plantas. E aí eu vou... Nossa, e não ameaçou chovendo, né? Ah, então, fuck you. Não tem muito o que eu possa fazer, na verdade. Caracas, não ameaçou chovendo, boys. Holy shit. Puta de um azar, viu, velho? Puta de um azar. Bom, eu vou fazer o esquema de novo. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho mais um shot. Eu tenho mais uma tentativa. O que eu preciso mesmo pra fazer o totem da chuva? E aí no próximo vídeo nós vamos ver se vai ameaçar chovendo ou não. Belezinha? Bom, rain totem. Ah, trufa oil, né? Eu vou lá pegar a trufa e vamos dar uma olhada nisso aí. E aí? E aí? E aí? Que hora que o evento começa, será? Sinceramente eu não lembro, hein? Sinceramente eu não lembro. Vou pegar um leitinho aqui. Opa, tem uma lã marota. Oh, volta aqui. Pela da pota. Pela da pota. Deixou no vácuo, mano? Vem cá, safada. Excelente. Bom, trufa oil tá funcionando ali do outro lado. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Isso aqui pode vir pra cá. A lã. Oh yeah, boys. Na verdade é pelo, né? Mas tudo bem. Os caras me deram leite grande ali o outro dia. Bom, vamos lá construir a parada. Caraca, se eu parasse de clicar no esquema errado. Por favor, né, jogo? Beleza. Nuvens aparecem no horizonte. Excelente, boys. Excelente. E aí, porcão? Tranquilo, cara? Obrigado aí por todo o seu trabalho. Opa! Duke Feater. Excelente. E ovos grandes, o que é uma parada muito boa também, galera. Ovos grandes apetecem, hein? Você curte ovos grandes? Eu curto ovos grandes. A galera tava falando que tem pato que não dá ovo todos os dias. Sim, de fato. O pato, assim como... O pato, assim como a cabra, não produz todos os dias. Beleza, galera? Isso é como de acontecer. De boinha. Tranquilão. O esquema lá é que hora mesmo? Eu já aguei minhas plantas? Caracas, mano. Ah, sabia que tava faltando alguma coisa? O que foi? Eu ia falar. Pô, foi muito rápido. Não faz sentido. Tranquilo. Belezinha. Todos comemoram, boys. Todos comemoram. Pô, minhas árvores já estão ficando bem grandes também, o que é uma parada muito boa. Conforme tá aqui, os espantalhos estão funcionando muito bem. Eu não sei se eu vou aumentar na próxima estação, beleza? Bem provavelmente eu não vou aumentar na próxima estação. E é isso aí, velho. Nuvens começaram a se criar no horizonte, no além, no limbo. Maravilha. Temos mel. Tô vazando, manos. Tô vazando. Pô, eu queria logo terminar a greenhouse. A greenhouse é bacana porque ela produz qualquer coisa de qualquer estação o ano inteiro. Então é muito maneiro isso aí, velho. Nove. Opa. The Flower Dance começou. Vamos dar uma olhada ali só pra ver se a casa de fato é essa quantidade de dinheiro. Se for, todos comemoram, beleza? Vamos ver se a mina tá aqui, né? Tá fechado. Motherfucker. Mano, a galera não quer saber de trabalhar, velho. Trabalha um pouquinho, depois vai pra diversão. É a lei da vida. Bom, galera. Flower Dance. Vamos nessa. Vamos ver de qualquer. Flower Dance. Será que dessa vez eu vou conseguir dançar com alguém? Hum, não sei, hein? Onde é que era o Flower Dance? Ué, onde é o Flower Dance, boys? Na verdade, só tem alguns locais que pode ser, né? Pode ser aqui embaixo. Ih, ó, a badeca. Ah, de fato era aqui, boys. Pode ser aqui por baixo ou poderia ser na praia, na praia, na praia, né? Não tem muito pra onde a gente corre disso aí. Que legal, velho. Shopping, claramente, nós vamos comprar tudo aquilo que nós temos direito. Ou não. 2k pra poder fazer o Tsuba Flowers. Isso aqui, claramente, eu vou comprar, porque sim. Ah, vou comprar isso aqui também, só pra falar que eu tenho. Mano, eu sou rica! E aí, delícia. Beleza? Claro que eu quero ser. Maravilha, velho. Então, eu já tenho uma parceira aqui, beleza, galera? Tranquilo. Bom, eu não vou falar com ninguém, galera, porque eu vou fazer uma parada diferente aqui. Eu vou... Yep. Let's start. Eu não vou falar com ninguém, porque eu quero fazer uma parada diferente. Eu vou gravar um dia a mais aqui pra vocês. Já que o primeiro dia foi bem curto. E agora nós temos aqui a Florencia. Olha que delicinha a Penny, né? Se bem que essa mina aqui também é uma delícia, né? Olha que gata. Por que que todo mundo tem uma roupinha bacana e eu tô com essa roupa de caipira? Tô me sentindo mal, velho. Só porque eu tava escutando Rancho Fundo. No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo. Que legal. Olha a cara da Penny, velho. Vê se essa mina não tá... Não tá derretendo por mim. Sensacional, hein, Penny? Sensacional. Parece que você tem que ter seis corações com cada boneco pra poder dançar com ele, o que é uma parada bizarra. Não, beleza. Dancei, mas... E aí, né? De qual que é? Dancei. E aí, de qual que é, manos? Maravilha. Tem duas trufas aqui, galera. Vou deixar uma trufa fazendo ali do outro lado. Beleza. Pam, 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 pam. Da hora. Musiquinha da hora, né? Divertida. Alright. Todo mundo tentando dormir. Maravilha. Não tem nada produzido ainda, galera, porque eu não sei se vocês se recordam, mas você para no tempo, né? O que que nós vamos fazer com isso aqui? Amontoar na nossa casa. Por quê? Porque eu sou um desses, né? Que fica amontoando as coisas. Sensacional. Sensacional. Bom. Maravilha. Olha essa casa, mano. Que casa idiota. Por isso que eu quero dar uma melhorada nela logo, galera, e casar, tá? Quando você casa, não necessariamente você consegue... Pô, chuva? Chuvendo, galera. Excelente. Até que enfim, velho. Holy shit, boys. Opa, e tem morangos. Incrível. Vamos coletar todos os morangos aqui. E aí depois nós vamos fazer o que de fato nós temos que fazer, beleza? Cara, aí sim. Só lembrando, galera, eu quero que todo mundo dê dislike. Esse episódio tá muito maneiro, eu sei, mas eu quero que todo mundo dê dislike nesse vídeo. Se você já deu like ou algo do gênero, por favor, cara, volte e dê dislike nesse vídeo, tranquilo? Quero que todo mundo, de fato, vá lá e dê dislike. Porque, cara, como eu disse, né? São testes e você que é youtuber, eu tenho certeza que você vai gostar desse teste que eu tô fazendo. Eu vou fazer um vídeo especificando o que nós temos que fazer, o que eu tô fazendo. E aí eu tenho certeza que você, você youtuber, vai gostar bastante do que eu tô fazendo também, beleza? Então, dislike aí, meu brother. Dislike que você ajuda a bagaralho, mano, eles mar. E vai se ajudar também. Tranquilão? Pode dar dislike, galera. Sem compromisso. Parece que eu tô vendendo alguma coisa pra vocês, né? Não, dá uma olhada aí, cara. Sem compromisso. Sem compromisso. Beleza. Pô, da hora que eu tô coletando muita coisa aqui, né? Maravilha. Aqui tem um morango perdido ainda. Fica de olho pra não deixar nenhum morango pra trás, tá, galera? Porque morango, vocês estão ligados, que é grana garantida. Ah, meu chegado, que demora, que demora. Tudo bem, né, velho? Colheita é a melhor parte. Mas como eu disse, eu ainda acho que deveria ter como terceirizar a parada, né? Seria sensacional. Parece que também. Ali embaixo tem mais morango, que é uma parada muito da hora. Pum, 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 pum. Cara, hoje, na verdade, galera, eu vou ficar por conta só de comprar a parada. Só não me grano. Ah, tem outra coisa também. Mermaid significa sereia, né? Pô, eu não sabia o que significava sereia. Eu achava que era... Enfim. Achei o que eu tinha dito que era no vídeo passado. Valeu a dica aí, meus brothers. Valeu quem me corrigiu. WTF? Por que eu não tô conseguindo coletar mais? Bizarro. Ok. Agora, do nada, ele começou a coletar super rápido. Se você clicar com o botão esquerdo, com o botão esquerdo, ele coleta. Mas se você clica com o direito, ele coleta mais rápido. Estranho, eu tava coletando rápido ali do outro lado, teoricamente, né? E mesmo assim não tava dando, mas tudo bem. Bom, well, coletei tudo que eu poderia ter coletado. Dá uma olhada rápida aqui desse lado. Tem coisas prontas, o que é excelente. Opa, mais uma pena. Todos comemoram. Pô, eu quero dar uma olhada violenta aí, pato. Beleza. Galinha, coelho. Iê. Tranquilo, boys. Dois ovos grandes, excelente. Acho que fluiu bem aqui a parada. Lá vem o pato. Ataque. Excelente. Tem uma trufa que eu posso colocar ali do outro lado já. Apesar de eu não ter... Cadê a trufa? A maravilha tá aqui. E eu tenho uma lã também, né? Que eu já posso colocar aqui também. Maravilha. Lã? Que na verdade é pelo. E vaca? Volta aqui. Leitinho? É nóis. Pô, a bichinha tá comendo, velho. Maravilha. Maravilha, boys. Dois leites grandes. Pô, excelente, hein, cara? Hoje nós vamos ganhar uma grana violenta aqui. Violentíssima, na verdade. Tudo bem. Bom, vamos colocar essas coisas pra poder vender. Antes de mais nada, eu vou pegar o meu cavalo ali, galera. E eu quero dar uma olhada no lance da casa, beleza? Vamos nessa. Vamos dar uma olhada no lance da casa. Porque, mano, necessário, né? Simplesmente necessário. Espero que seja só 100 madeiras duras e 50 mil. Se for isso, beleza. Se for isso, beleza. Eu já vou ficar agradecido. 9 horas. Pô, espero que a mina tenha ido trabalhar hoje, velho. Porque a galera aqui, por algum motivo, não gosta de trabalhar. Caracas, que agonia, velho. Trabalhar aí, negada. Questão de brinquedo. E aí, beleza. É grade housing. Bom. São 150? Fuck you, game. Fuck you. Maravilha, né? Fazer o quê? Pô, eu jurei que seriam... Esse barulho de sapo. Eu jurei que seriam 100... 100? São 150. Legal. Legal. Bom, continuar com o meu bom trabalho ali, né? Todos os dias ir lá e pegar o máximo de hardwood possíveis. Cara, que safadagem, velho. Que safadagem. Tudo bem. Pô, eu não sei se nesse ritmo nós vamos conseguir pegar mais uma leva de morangos, hein, galera. Não sei de quanto, em quanto tempo o morango está aparecendo aí pra mim. Sementes. Namoréuves. Namoréuves, mano. Da hora. Da hora. Maravilha. Vamos lá, então, pegar o colar da sereia, velho. Sensacional. Sensacional, meus bons. Sensacional, velho. Pô, será que eu vou conseguir casar, mano? Caracas, eu me sinto um homem realizado. Consegui casar até na vida real. Olha que coisa sensacional. É uma parada muito louca, né, velho? Esse lance de casamento é um bagulho muito louco. É a pessoa falar assim... Meu, eu vou aceitar você e seus vícios e manias pelo resto da vida sem deixar de gostar. Olha isso. Casamento é uma parada realmente absurda. É realmente absurda. Beleza. Old Mariner. Hum, eu vejo... Nos seus olhos. Isso vai ser... Ah. Você? Ah, temos aqui alguém especial no seu coração? Beleza. As coisas só acontecem. Estou vendendo o mermaid expendante. Entregue isso aqui e ela entenderá... Entrega para ela e ela entenderá que você quer casar. Basicamente isso. Beleza. Beleza, galera. Consegui comprar a parada, né? Consegui comprar a parada. Sensacional. Ah, a galera estava falando que é possível sim você namorar com várias pessoas dentro do game, mas ao mesmo tempo você não consegue casar com várias pessoas, né? O que é bacana. Ah, mas... Beleza, né? É, compreendo. Na moral, você consegue namorar com muitas pessoas e casar apenas com uma. Bem legal. Bem legal. Bom, seguinte. Vamos atrás da guria ali então. Cara, foda que aqui eu sempre fico perdido, né, velho? Holy shit. Ela bem provavelmente... Agora nós sabemos mais ou menos como ela se movimenta, o que já ajuda pra caramba. Vamos ver se ela vai querer casar. Ah, ela... What? Ela não deveria estar aqui? Ela não deveria estar aqui? Vamos ver se ela está na casa dela? Se não, ela deve estar na biblioteca. Filha, olha o que eu tenho pra você. Eu aceito! Opa, a cerimônia vai ser daqui a três dias, ok? Caracas, que rápido, hein? Eu estou um pouco assustada. Isso é uma grande mudança. Não se preocupe. Eu também estou muito feliz. Valeu. É nóis. Pedido de casamento concluído, galera. Pedido de casamento concluído. Pô, eu estou viajando também, né? Num dia de chuva desse, a mina simplesmente não iria fazer nada, né? Eu compreendo. Eu compreendo. Maravilha, galera. Vamos voltar ali na nossa propriedade. Quero dar uma olhada pra ver se as coisas já estão prontas, como devem estar. E eu vou vender tudo aquilo que eu possa vender, beleza? Estou doido pra poder virar a próxima estação, velho. Vender, vender. Vende. Pô, e eu tenho que ir lá pegar as hardwoods, hein? Holy shit. 150 é hardwood bagaralho, boys. 150 é hardwood bagaralho. Então, eu vou ter que voltar a coletar todos os dias. Não tem muito jeito. Tranquilo. Depois eu passo aqui e faço a boa. Vamos nessa. Vamos descer. Pô, chuvinha marota, hein, velho. Economizou bastante do meu trabalho. Cara, eu vou ter que dar uma limpada aqui, velho. Holy shit. Olha que sujeira. Eu não estou conseguindo me locomover... Locou... Hã? What? Locou mover aqui dentro da minha própria propriedade? Sinistro. Beleza. Agora sim. Vamos aí, padman? É nóis, meu brother. Você é tão legal, cara. Um cavalo é tão legal. Não é molhão, velho? Vocês não gostam de cavalos? Cara, eu queria tanto saber que barulho é esse. É realmente um barulho bizarro. Pô, sério que brotou uma pedra? What the fuck? Ah, what the fuck, velho. Cara, que ódio. 150 madeira e eu achando que era 100... 100. Ué, é muito caro, velho. 150 madeira é caro pra caralho. Opa, tem... Tem esquema aqui. Maravilha. Todos comemoram, boys. 108k. Eu gosto. I like. Muita grana. Pô, eu achei que eu ia perder metade desse dinheiro agora, só que não, hein. Cara, que sacanagem, velho. Eu simplesmente ficar sem a hardwood aqui foi... Triste e depressivo. Na moral, não vingou muito. Maravilha. Maravilha. Todos os dias, esse mesmo dilema. Holy shit. Bom, o interessante é que eu tenho uma trufa sobrando. Se eu estiver no cavalo, eu levo dano? Levo. Ok. Ok. Mais ou menos, eu tenho certeza que eu não vou ficar lento, né. O que já é algo muito bom. Cara, eu deveria estar presenteando também esse... O mago, né, velho? Pra gente poder mudar as nossas roupas. Mas tudo bem. Fazer o quê? O mago, ele gosta de Dark Void. Seria uma parada bem interessante. Ele realmente gosta de Dark Void. Ajuda ele bastante. Então, pô. Seria bem maneiro. Bem maneiro. Maravilha. Fazer os nossos serviços aqui, então. All right. Daqui três dias, boys. Holy shit. Daqui três dias. Pô, eu vou casar dia primeiro, será? Ou vou casar dia 28? Juro pra vocês que eu tô confuso. Mas tudo bem. Bom. Eu não tinha colocado a trufa aqui ainda? Puta vacila, hein, tio? Maravilha, velho. Cara, como trufa é um bagulho que vale a pena, né? Holy moly, boys. Holy moly. Ok. Deixa eu só dar uma conferida aqui também. Na quantidade de pedras que eu tenho. 300 e... Ah, beleza. Tem um stack ali de 999. Que já me deixa um pouquinho mais tranquilo. Eu vi que aqui tem madeira. Vamos... What the fuck? Eu vi que aqui eu tenho madeira. Vamos guardar essa madeira, então. Guardar pedra também. Abacaxi, whatever. Eu não tinha vendido isso aqui por algum motivo que eu desconheço. All right. All right. E vamos vender esse restante de coisas. Pô, será que eu vou ganhar uma grana violenta aqui? Isso aqui eu vou guardar. Porque ele pode ser útil pra alguma outra coisa, galera. Eu não sei exatamente o que é ainda. Não sei exatamente o que é, mas pode ser útil. Não é aqui que eu tô deixando. Seria aqui? Já seria aqui. Eu tenho 4. Da hora. Beleza, galera. Bom, tudo bem, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia... Ah, tá aqui. Haircrow. Tô pensando, mano, onde é que eu coloquei esse haircrow? Né? Porque... Imagina se eu tivesse vendido isso? Coisa bizarra. Fica aí por enquanto. Eu não posso colocar ele aqui dentro? Posso. Maravilha. Sensacional. Bonito bagaralho, hein? Bonito bagaralho. Maravilha. Vamos dormir, então, galera. Porque eu tô extremamente ansioso pra ver que dia que eu vou fazer a bola. Uau! 40k, meus amigos. 40k. Pensando num homem milionário. Pô, quem não gostaria de casar comigo, não é mesmo? Capaz, né? Bem capaz. Bom, galera, tudo bem? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta e adicione aos favoritos. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo do canal. Ah, avalia negativamente. Negativo, galera. Se você deu like, se você acompanhou até agora, por favor, negativa o vídeo. Isso vai ajudar muito o Mano Elismar. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo falando das minhas conclusões. Segue nas redes sociais aí. Dá deslike no vídeo. Valeu, falou, fui, tchau.